Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e hoje eu estou com uma convidada muito legal, muito especial aqui. Eu mesma! Tudo bem? Ela que também tem um canal sobre cultura geek, ela fala sobre muitas coisas bacanas, ela faz visuais muito loucos e que você pode seguir ela com esse arroba aqui. Tá aqui? Bom, e hoje faremos o que, dona Lia? Eu nunca... Eu nunca, só que muito mais bonitinho, porque nós temos aqui uma pessoa muito prendada, não sou eu. Olha que bonitinho! Achei que isso vai espantar, não. Tá assim, mano. Não tá, não. Eu nunca... Tipo assim, expectativa... Quem que tenha paciência de enrolar a durex no palito de churrasco pra fazer o... Não, mano, você é muito prendada. Expectativa, realidade. Ah, por favor, né? Ah, vai estar bem feitinho. Por trás da câmera, só os bastidores. Não, olha que feitinho, olha que feitinho legal. Que festa, mano. Pra mim virou um ventilador. É nesse vídeo que a gente vai provar se a gente se conhece mesmo. É verdade. Se a gente se conhece. Eu acho que vai ser muito difícil. Pelas perguntas que a galera mandou no Instagram, eu pedi no meu Insta, tipo, eu nunca diferentes assim. Porque também fazer o famigerado eu nunca pesadão, não sei o que... Eu acho que todo mundo já fez tantas vezes que não é mais pesadão pra ninguém, né? Eu já fiz várias vezes. Todo mundo já sabe das suas porres. É, todo mundo já sabe, entendeu? Mas pelas perguntas que as pessoas mandaram agora, eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil de acertar. Será? Tem umas coisas meio... Eu não... Bom, eu não vi. Você escondeu de mim até agora, então pra mim é esse meio... Meu Deus, por favor, eu estou começando no YouTube. Não me comprometo. Então vai ser o seguinte, a gente vai escolher uma pergunta, aí a gente aponta uma pra outra se a gente acha que a outra já fez. E aí depois nós levantamos a plaquinha ao mesmo tempo. Por exemplo, a Haru vai ler a pergunta, aí se eu achar que ela já fez, eu vou levantar a plaquinha assim. Você entendeu, velho? Tá bom. E se ela achar que eu já fiz, ela vai levantar a plaquinha assim. Acertou. Por exemplo, eu nunca arrui o dedão do pé. Que nojo! Você, tipo eu falo, eu acho que você nunca fez isso. Isso. E levanta o meu. E aí eu, por exemplo, eu acho que você já fez isso. Aí, por exemplo... Ah, você acha que ela arrui o dedão do pé? Eu acho que você já fez pior. Não foi nada. Eu arrui o quê que é pior? Tá. Temos aqui. Eu nunca entupi o vaso na casa de alguém. Eu acho. Eu acho que você já entupi. Por essa risada... Eu acho que você já entupiu. Eu também acho que você já entupiu. Porque todo mundo já fez isso. Já entupiu? Já. Eu também. Você quer contar essa história ou não? Não. Nem eu. Não, porque foi ele na casa de um ex-namorado. Aí, tipo, foi uma coisa muito... Tenso. O que que eu vou fazer, mano? Tipo, eu vou fazer. Sei lá, vou pular pela janela e vou fugir. E eu moro. E nunca mais vou voltar. Aí, comigo, foi um negócio mais ou menos parecido. Aí, o negócio começou a entupir. Aí, eu, mano, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E aí, eu, gurra, comecei a apertar a descarga de novo. Só que aí, começou a subir mais. Eu, não! Aí, na última descarga que eu dei, assim, eu tava, tipo, Ai, caralho, por favor, não faça. Por favor, não faça. Por favor, não faça. Só que, tipo, faltou um milímetro. Uma dica, uma dica pra você. Se você for na casa de alguém e você fizer cocô, e não vou falar, assim, entupir de um jeito, tipo, muito estranho, que você precisa chamar o Mário, sei lá, mas, assim, ó, se o cocô só não descer, arruma uma sacolinha, papel, alguma coisa, pega o cocô e joga no lixo. E o cheiro? Aí, você vai fazer o quê? Não sei. O cheiro vai ficar do mesmo jeito. Você fez cocô. Que nojo! A não ser que seja na casa do Pedrinho e tenha um boazinho, vai ficar o cheiro. Mas, tipo, se você tem um saquinho, dá pra você colocar com a mão e empurrar a vossa, meu Deus, não! Você vai entupir mais, meu Deus, não. Será que entupir mais? Eu não sei. Vamos fazer um teste? Não, é, tipo, tá ligando aquela vossa que não desce, que ela só fica mudando. E aí, ela não desce, tá privado? Não, mas, sabe, sabe um cocô maldito? O quê? Nossa, o nome desse vídeo vai ser papo de prosta, né? Um cocô maldito é aquele que finge que desce, aí, tipo, você dá a escarga. E aí, tipo, ele vai, aí ele só espera. Ele fica, tipo, vou só esperar. Vou só esperar. Quando a bunda levantar, eu vou voltar. Ai, que merda. Enfim, prosta. Literalmente. Nunca gostei de um anime horrível. Eu tenho certeza que todo mundo já gostou de algum anime que seja horrível, assim, tipo... Ou pode ser uma coisa que é ruim, assim, feia, ou que tem algum dilema, é, tipo, eu não sei. Então, eu acho que você já gostou de um anime horrível porque... Você já falou nos seus vídeos. Eu já falei que eu gosto de animes que são péssimos, assim, tipo... Principalmente alguns, alguns yaois, às vezes, eles são horríveis. Tipo, é péssimo mesmo, que coisa bizarra. Mas eu continuo assistindo. Ou, por exemplo, animes que são mal feitos. Tipo, eu gostei de um anime que é uma bosta que... Ele chama Mecaco City Actors. Ele não é ruim. Tipo, ele seria muito bom. Só que ele é tão mal feito que, tipo... É muito feio, assim, os personagens todos tortos. Então, eu acho que você errou. Eu acho que eu nunca gostei, assim, de um anime que é muito ruim, sei lá. Até porque se eu achasse que ele é ruim, eu não gostaria do anime. Mas, é, existe isso também. Mas, por exemplo, tem um filme que eu adoro que chama Gyo. Que são uns peixes que criam pernas saindo água. É, que ideia lixo! Mas eu adoro esse anime. Que viagem é essa? Não, mas assim, você adora. Então, tipo assim, você gostar... É, eu nunca estou de ponto de vista. É tipo gostar de filmes de categoria trash. É. 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 Faz sentido. Nunca fui pega pelos meus pais vendo o Rentaire. Ai, que tapa! A garotinha. Mentira! Hã? Sério? Não, eu acho que você foi. Não. Não, não foi. Ah, mas eu já denunciei meu irmão. Peraí, denúncia. Diz que denúncia. Ah, eu nunca fui pega assistindo o Rentaire. Mas assim, do jeito que meus pais são também, tipo, eles achariam o máximo. Nossa! Mas eu tava com uma raivinha, assim, do meu irmão e ele assistia bastante Hintai e aí... Não apagava o histórico, tipo, não fazia nada, assim, criança não fazia isso em casa de conversar. Que gênero. Não, mas tem que ensinar as crianças a apagar o histórico, sim. Apagar o histórico do Hintai. Ai, porque a sua mãe pode ficar muito, muito, muito impressionada. É, tem umas paradas em Rentaire que realmente vou falar. E eu peguei e contei pro meu irmão. E aí você contou pra sua mãe, como é que? Nada. Ah, e ela pegou e ficou, tipo, ah, você fica assistindo esses Rentaire, não sei o que lá, você perdeu um ano da escola já por causa de One Piece. O quê? O quê? O quê ele perdeu? Ele perdeu um ano na escola por causa de One Piece. Porra! Mano, a bagaça saiu uma vez por semana, como que ele perdeu um ano inteiro por causa de One Piece? É, porque ele foi assistindo, tipo, depois que já tinha muita coisa, entendeu? E aí... Já viu, né? O Fonte respondeu por mim. Eu nunca quis beijar meu cantor favorito. Ai, eu já sim. Eu já beijei um CD desse cantor quando eu era muito, muito, muito criança e isso é muito vergonha alheia. Quem que era seu cantor favorito? Não era bem um cantor favorito, mas eu lembro quando eu era pequena eu tinha um artista favorito. Eu não sei porquê eu era fascinada pelo Luigi Baricelli. E, tipo, eu chorava muito pelo Luigi Baricelli e era, tipo, assim, minha família sabia que eu era super fã. Eu não sei porquê, eu ouvia o nome, acho que eu nem sabia quem ele era e eu ficava, tipo, Luigi Baricelli, eu sou apaixonada pelo Luigi Baricelli. Ai, ai, as pessoas chegavam e falavam, ah, Luigi Baricelli é feio e eu ficava, tipo, não! Eu já beijei um CD do Felipe de Lom. É a musa do verão, meu. Eu queria ser a musa do verão do Felipe de Lom. Olha no que ele se transformou. Eu tô empurrando o mercado com alguém por perto, eu fiquei com medo do enxergo. Eu nunca. Eu já. Só que aí, tipo, eu tava com a minha mãe, assim, aí nisso que eu peidei, aí eu falei, mãe, corre, por que eu peidei? Aí se a gente fica aqui, vai ficar o enxergo aí. Aí foi isso. Ah, mas todo mundo já fez isso na rua. É incrível, você olha, você, tipo, assim, só tem os grelhinhos, grelh, 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 tipo, parece o Velho Oeste. Aí você solta um pãozinho só, um pãozinho, na inocência, aparece dez negras atrás de você. Tipo, querendo te cumprimentar, aí você fica, tipo, nossa, tá um cheiro aqui, né? Ah, essa prefeitura. Que vergonha esse país. Eu nunca cortei a minha franja de um jeito que deu muito errado. Eu já cortei. Ficou, tipo, aqui, assim, muito. Sério? Tipo, um chitãozinho em charoró, minha mãe. Horrível, horrível, horrível. E, tipo, eu não sabia o que fazer, aí eu usava umas presilhinhas aqui, só que como tava muito curta, aí a presilha ficava, tipo, aqui, assim. Uma chuquinha, assim, né? Tipo, só um mamute. Não, eu ficava, tipo, um shih tzu, mano. Era horrível. Um shih tzu é bom. É, tipo, você acertou, porque, neste momento, eu estou com a minha franja cortada muito errada. Mas errada não significa estar muito horrível. Tá bonito. Mas, aí, assim, que crescer... É peculiar. É o meu gosto, entendeu? É o meu estilo. Tem que ter estilo pra usar a franja. Mas você pode fazer o shih tzu também. Eu não posso, minha tese tá muito grande. Você vai ser um baita shih tzu. Mas vai que a tese também se assim. Ai, mano. O eu nunca das pessoas. Eu nunca dei três mortais pra trás pensando que um gnomo ia vir e falar, hoje é dia de festa. Que viagem é essa? Eu nunca fiquei com o primo. Eu acho que você já. Eu também acho que você já, mas eu não. Você acha que eu já? Eu acho que já. Não? Não. Você é uma menina de ouro. Você é a primeira pessoa que também não... E o meu primo é bonitão. Muito bonitão. Mas eu também acho que é meio, tipo, tudo família, assim. Tipo, oh, que absurdo, tá ligado? Não, mas é engraçado que, tipo, cara, todo mundo... E as pessoas realmente ficam com primos. Eu acho estranho. Coisas que toda pessoa já fez. Escovou os dentes e pegou o primo. Tipo. Sim. Cara. Eu acho péssimo, mano. Tipo, é muito feio mesmo. É sua família, gente. Tudo bem que é, tipo, sei lá, não é seu irmão, mas, tipo, é seu primo. É seu primo, total. É seu primo. Você vai descer pro inferno de tomou fogo. Você tá entendendo? É seu primo. Não pode pegar o priminho. Não pode pegar o primo. Você entendeu, véio? Nunca fingi que estou dormindo pra garantir que não vou perder o lugar no metrô. Nossa, eu acho que a Haru já fez isso. Eu já tive muita vontade de fazer. Eu tenho dor no ciático, porque eu tenho um problema no ciático. Mas eu tenho mesmo. Você é até miserável. Não, eu tenho problema no ciático, mas eu nunca fiz isso. Mas eu morro de vontade de fazer isso de vez em quando. Mas o que vale é a intenção do seu coração. É a intenção do meu coração. Eu levanto pras senhoras e tudo mais, mas eu levanto assim. Eu sei que o certo é levantar, só que... Eu nunca tentei fazer xixi de pé. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Não, você já falou que não, então eu acertei. Ganhei um ponto. Você que confessou antes e se ferrou. Você se ferrou, isso sim. Eu não entendi nada. Você falou que nunca. Antes de eu responder, tipo, antes de eu responder se eu achava que você tinha. Eu já tinha feito, não. Mas eu sempre faço xixi de pé. Que loucura. Tipo, em banheiro público, assim, essas paradas. Sério? É, tem um esquemão. Eu vi na internet, tipo, uma parada que você faz, tipo, um exercício. E aí, depois você só, tipo, você consegue fazer xixi de pé sem se esforçar, nem nada. Eu tô louca. São exercícios do assoalho pélvico. Ah, tem um monte de bagulho aqui, gente. É da hora. Fisioterapia pélvica. Isso aí, meu. Tem uma amiga que ela é fisioterapeuta pélvica. Eu vejo várias coisas da hora. Meninas, faça xixi de pé que é muito prático e evita doença. O canal da Haru também é saúde da mulher. Eu nunca chorei em filme de comédia. Eu acho que sim. Eu também acho. Eu acho que você já chorou. Porque você é uma choroninha. Eu sou chorada demais. Eu sou chorada demais. Mas, né? Sensível. Qual que foi o filme que você chorou? Como se fosse a primeira vez. É o meu! É o meu! Que lindo, caralho! Foi o único filme de comédia que eu chorei. Foi no Como se fosse a primeira vez. Tem first dates, né? Na verdade. Mas eu também chorei no Derrepente 30. Sabe o que quer dizer o Derrepente 30? Na verdade, é uma questão pra você abrir seus olhos que o verdadeiro amor sempre estava do seu lado e você não percebia. Entendeu? Eu nunca limpei a bunda e eu lembro o meu médico. Ai! Eu acho que você sim. Muito. Eu acho que você sim também, mano. É porque... Lógico, mano. Isso é pelo seu cocô que você vê a sua saúde. Claro! E se você, tipo, eventualmente, sei lá, você limpou a sua bunda e você vê que você está sangrando. Mano, vai no médico, tá ligado? Você tem que ver. Sim! Se estiver saindo sangue dos seus manos, você procura um médico. Exatamente. Eu acho que sim. E caso de sangramento anal, procura um médico. Não, e não só isso. Tem uma parada de psicologia que dizem que se você olha pro seu cocô pra dar descarga, você... Tipo, é muito apegado às coisas e tal e que tem uma parada de psicologia. Olha, eu realmente já fui apegada a muita bosta. Mas não é uma bosta qualquer, é uma bosta que só quebrou inteiro. Que gruda, né? Negócio que gruda. Sabe aquele cocô que estava filmando? Deu uma descarga, não conseguiu. Mas é, tem uma parada dessa de psicologia. Caramba! É verdade. Que incrível. Porque tem gente, se quiser, que levanta, fecha a tampa, não olha o cocô e manda embora. Nossa, eu quero ser essa pessoa um dia. Eu vou ser essa pessoa um dia. Eu quero ser a pessoa que faz o cocô e nem olha ele indo embora e não quer saber, não lembra mais do cocô. Entendeu? Sem despedidas. Sem despedidas. Sem ficar bêbado e ligar pro cocô depois. É muita maldade fazer uma alusão dessa, mas... Mas eu quero a vida nesse meu lugar. É a vida. Olha isso, mano. As pessoas tão... Nossa. Vocês, vocês são muito fornicadores. Só querem saber só se tudo é sexo. É, cara. Vocês são muito sexuais. Por isso que a gente só tá respondendo as perguntas de cocô. Porque é bosta e sexo. É isso que tem. Só bosta e sexo. Que tudo é relacionado à cu. Eu nunca tive uma fantasia com um personagem de anime. Eu acho que você não. Eu desconfio. Mas eu acho que eu já perdi. Eu acho que você já perdeu e a culpa é sua. A culpa é minha? Sim. Foi você que me mostrou o ASMR do Levi. Foi você. Foi você. Mas é com ele mesmo? Sério. Depois disso, nunca mais a minha vida foi a mesma. Não é nenhuma. Inclusive, tipo, não só de animes, mas de personagens mesmo. Teve uma época que eu sonhava quase todas as noites com o Spock. E, tipo assim, não é o Spock o novo. Era o Nimoy, tá ligado? Tipo... Era o Nimoy. Tipo... Putz, Spock. Eu nunca usei o celular no 4G achando que era Wi-Fi. E eu acho que você já fez isso. E eu acho que você estava assistindo pornô. Eu não estava assistindo pornô, mas eu estava assistindo anime. Foi horrível. Ai, é muito ruim quando acontece isso. É porque, tipo assim, agora eu sou rica. Então a minha internet é limitada. Porque eu sou uma burguesa safada. Mas, tipo assim, quando você não tem... Tipo, que a sua internet é limitada. Ai você chega em casa... E acabou, né, irmão? Ai você recebe sua mensagem. Ah, você atingiu 80% do seu pacote de dados. Ai você fica, tipo... Quê? Minha vida não faz sentido. Eu fui para a casa dos meus pais. Ai eu comecei a ver, tipo, Dororo e The Promised Neverland. Eu estava vendo. Nossa, o que é? E, tipo... Eu não tinha visto o que... Eu só estava meio, tipo... Ah, cheguei na casa dos meus pais. Mas eu não pensei que eu tinha que ligar o Wi-Fi de novo. Porque é outra casa. Ai eu só fiquei assistindo os bagulhos no 4G. E acabou. E acabou, morreu. E nunca mais. E nunca mais. Ninguém amou falar da Haru naquele final de semana. Não, eles tinham Wi-Fi. Eu só, tipo, gastei tudo de idiota mesmo. Nossa! Isso aqui é digno de Marcelinho lendo contos eróticos. Olha isso! Fazer ciúmes! 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 Nossa, nem a pau. Eu também acho que você não fez e eu nunca fiz, não. Porque, tipo, isso... Nossa, demanda muita energia. Tipo, velho... Se você namorou para fazer ciúmes, significa que você não gostava de verdade da pessoa. E eu, velho, se eu não realmente gostar da pessoa, eu não consigo ter nada. Nada, tipo, nada. Nada mesmo. Eu nunca namorei para fazer ciúmes, mas eu já fingi que namorei para fazer ciúmes. Eu tinha 13 anos? O que você queria fazer? 13 anos antes. Eu não tinha nem... Tava nem pensando em dar beijo na boca. Eu sou uma perdida. Bom, meu povo, essas foram as nossas perguntinhas maravilhosas que vocês mandaram no Instagram. Da próxima vez, mandem menos perguntas de sexo e mandem perguntas mais engraçadas, porque, tipo, é mais divertido, né? É mais divertido. Falar de cocô e essas coisas bizarras. Cocô e anime e tal. Então mandem coisas mais assim, porque, tipo... E que tipo de pessoa vocês pensam que é raro é, mano? Tipo, sei lá, tinha... Sei lá, de um milhão de perguntas, 900 mil era, tipo... Você já matou alguém? Não, você já pegou o algarado da sua amiga? É, então... Gente, olha essa carinha aqui. Gente, eu só ligo para a Argymes. É muito difícil eu ligar para a pessoa, entendeu? Ainda mais se eu for ligar para a pessoa, por que vai ser o namorado da outra? Nem a pau, menino. Por que, gente? Cada um carrega sua cruz. E outra. Se o cara está namorando uma amiga, ele deu ideia em mim. E quer te pegar? É uma cruz. Então, uma cruz? É um embuste da porra. Jamais vou pegar um cara desse. Nunca. Isso na vida. Tipo, amiga, ele traiu o namorado dela para ficar comigo, mas ele me ama, viu? Vai dar certinho. Vai dar certinho essa parada. Confira o seu potencial. Confira o seu potencial. Namora o cara que traiu o namorado dele com você. Faz assim, não namora ninguém, compra já um dakimakura, alguma coisa assim, e fica feliz. Adota cachorro, vai cuidar de cachorro, cuidar de gatinho. Tentamos por aí. Na verdade, é muito melhor que ficar fazendo essas coisas aí de namorar. Mas é verdade, não é? É tipo, e aí se eventualmente aparecer uma pessoa que você gosta, que seja legal, que não seja um babaco, que é muito difícil, aí você continua cuidando de gato. Esquece ele. É que eu mentira. Oi? E se você nunca bem encontrar uma pessoa legal, sim, fiquem com ela. Não tem problema, não. Eu estou só brincando, tá? Beijinhos da Haru. Não esqueçam de visitar o canal da Lia também. E é isso aí. Dá o seu joinha, compartilha para todas as pessoas desse vídeo. Tchau, tchau, tchau.